Música Fundamentais para uma obra, tanto pela estética quanto pelo custo, já que podem significar até 20% do valor total, as esquadrias são janelas e portas de uma construção. Mauro é empresário do setor. Ele conta que os materiais mais utilizados são alumínio, vidro temperado e a especialidade da empresa, madeira. Nossa empresa começou em 93, em agosto de 93. Eu era funcionário de uma outra empresa e eu enxerguei ali, quando eu era funcionário dessa empresa, que a gente tinha possibilidades de fazer coisas diferentes e valorizar o trabalho. Então, eu resolvi montar uma empresa onde a gente pautava sempre trabalhar sob medida, fazer peças especiais que superassem as expectativas dos nossos clientes. Foi nessa sequência que nós resolvemos investir em fazer produtos diferenciados. Portas especiais, portas de 5 metros de altura, corrimão, escadas, pisos de madeiras. Com 5 metros e 20 de altura, essa porta é do tipo caixa. Isso porque por dentro ela tem uma estrutura de aço. Por fora, ela é revestida de madeira maciça, o que oferece maior durabilidade, sofisticação e segurança. São diversos modelos e tamanhos, desde medidas padronizadas até as completamente exclusivas, garantindo que cada projeto se adeque perfeitamente às mais variadas necessidades. A aposta de mercado é inovação. Hoje, já são mais de 50 mil clientes, uma média de 2 mil atendidos por ano. Para você vender um produto desse, a pessoa tem que sentir confiança que você vai entregar o que ela está imaginando, entendeu? E a confiança, ela leva tempo para você conseguir. E você tem que ir no dia a dia. No dia a dia, você vai fazendo um trabalho diferente aqui, um outro ali, você vai adquirindo know-how e conhecimento para que a pessoa tenha essa confiança e para poder realmente fechar o negócio. E a gente acredita que as pessoas, a gente vem de sonhos. E eu não posso deixar um sonho se tornar um pesadelo. As esquadrias de madeira permitem todos os tipos de abertura para portas, portões, janelas e venezianas. Oferecem um efeito rústico e também um conforto térmico e acústico. As pessoas querem coisas diferentes, né? E então, quando você tem essa possibilidade de ofertar isso, para quem está comprando, é muito gratificante. E, lógico, você tem que trabalhar sempre buscando excelência. E é o que a gente procura fazer, a satisfação total do nosso cliente. Toda madeira utilizada nos produtos é certificada pelo Ibama, passando por um rigoroso processo de controle e credenciamento junto ao órgão federal, garantindo o controle da extração e impacto reduzido na natureza. Há mais de 10 anos, a nossa empresa trabalha com madeira certificada, com autorização do Ibama, né? E a gente também trabalha com madeira de reflorestamento, quando solicitado o produto. Ainda, hoje em dia, o equilíbrio entre madeira de reflorestamento e madeira de lei ainda está ali meio que no mesmo preço, aqui no Brasil. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que partir para o reflorestamento mesmo, né? Mas a gente está preparado para isso. Estamos sempre inovando e buscando alternativas. Música 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 Música